Galera, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixe seu like nesse vídeo Hoje temos a volta aí de futebol com o campeonato carioca, Bangu contra Flamengo Então deixa o like nesse vídeo pra estar ajudando, galera, se inscreve no canal Estamos voltando com o futebol e depois dessa pandemia, então agora tem aí futebol que a gente está assistindo Então hoje vamos fazer uma simulação do jogo de Bangu contra Flamengo, tá galera? Então deixa o like pra estar ajudando, é nóis O técnico optou por uma formação conservadora, com 4 na defesa e apenas um atacante O 4-5-1 pode ser com um rolante, uma linha de 4 em um atacante Você pode ter dois rolantes, três meias de atacante E às vezes pode até aparecer um 4-3-3 Com os swingers, o nome que você quiser dar, mas com a bola eles se transformam praticamente em dois pontas mais um centroavante Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica pra saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo ou mais criativo Como vocês podem ver, já começamos por aqui Conseguiu afastar o perigo Para Boa bola Lá vem a bola Chegou na hora certa Será que ele faz? Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Tentou o passe, será que alguém chega? Metida de bola ali pro companheiro Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Everton Ribeiro Ô Milton, fora você e eu Parece que não tem mais ninguém acordado aqui Ô, pega esse controle, o negócio de chutar aí E chuta, caramba Faz alguma coisa Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa A defesa está muito atenta Assim, não vão conseguir a penetração Tentou a bola enfiada Olha só esse cruzamento Vem a batida Gol Do Flamengo Que golaço Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola É o típico lance que o Bagricéfalo Manda lá na arquibancada fora do estádio Mas o craque faz isso Faz o gol O Flamengo Saiu na frente Vamos ver como eles vão reagir Depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time abriu o placar A metida de bola Levantou a cabeça O juiz aponta o centro Acabou o primeiro tempo Parece que esse time joga junto há muito tempo O trozamento, a qualidade, a técnica, a tática Até a preparação física Tem sido a diferença 1 a 0 e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Mal terminei de falar e a bola já está em jogo Vamos em frente O Flamengo vai para o segundo tempo Ele chegou duro na marcação E acabou fazendo a falta Impediu o ataque adversário Finalmente eles tentaram atacar por dentro Algo que eu não via acontecer até agora Não sei se era o caso O goleirão O goleirão mandou lá para frente Olha só Quanta habilidade Recebeu a bola Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Que categoria no passe E acaba arrumando a casa ali atrás Tentou o companheiro pelo alto Está em boa posição para receber Que foguete Como diria o... E agora está marcado Um tiro livre direto para ele Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo O que você achou do jogo até agora, Mauro? Agora é aquela hora de adivinhar o placar mesmo Já acabou o jogo O placar é esse Tem que segurar mesmo Diego Diego Lançou para frente A batida Agora a bola A bola veio meio quadrada Ele conseguiu deixar redondinho Mas pegou mal na hora de concluir E volta a bola E volta a bola para o goleiro Meteu o pico na ela, goleiro Vem o passe É o Bertão Ribeiro Recebeu a bola É o Bertão Ribeiro Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Diego René Guediat Tem que abrir a jogada na esquerda Vitinho Meu Deus, que chutaço Olha o gol Eles querem acabar com o jogo logo Que sequência Que troca de passes O adversário só não bateu palmas Porque estava feio E um golaço do Flamengo Agora é ter calma E não tira o resultado Passe para frente Tentou ali por entre os adversários Fim de partida Quando um time joga unido É isso que acontece Encerrada a partida Que você gostaria de destacar, Mauro Palmas para o time Para os jogadores Para o técnico Para a lavadeira Para a minha mãe Para todo mundo Parabéns Obrigado, Mauro Por estar conosco Nesta tarde E vamos neste instante Encerrando a nossa transmissão Foi um prazer, Milton Um grande abraço a todos Próximo 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 Próximo